Bom, bom dia pessoas, bom dia, tarde, noite, algo do gênero, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai, e o vídeo de hoje é um FD, fico sem debate. Anime da temporada passada, é recente na verdade, acabou recentemente, temporada de, tipo, esqueço qual era, verão, temporada de verão. O Anime da Vez é um anime que não vale muito a pena fazer review, mas ele é engraçado e bonitinho. E ele é um anime neutro, mas bem feito da temporada. Anime neutro com romance, com algum plot, personagens carismáticos, e é isso, ele é bem genérico, tá? Mas é um genérico bem feito que serve pra você passar o tempo, matar o tempo, passar o tempo, né? Às vezes eu quero trocar a palavra, né? Passar o tempo e matar o tempo e viver a vida de boas, né? O Anime da Vez é Shiro Seijo Sucuro Okuchi. Também em inglês fica a Santa Cecília, Santa Cecília, e o Pastor Lawrence, né? Porque a Santa Cecília é o Pastor Lawrence, e a Shiro Seiko é a Santa Cecília. Porque Seiko eu não sei se é o nome dela ou não. E Kuro Bokushin é pastor, deve ser Bokushin. Kuro é o pastor escuro, pastor cinzento, pastor... sei lá, coisa assim, né? Não tá o nome dos personagens no título em japonês, tá... na tradução eles põem o nome dos personagens, pra inglês, no caso. Mas no título original não é o nome deles não, tá? Eu acho que Shiro Seiko... Seijo é a Santa Branca e o... e o Padre Negro, é uma coisa do gênero, né? Porque Shiro é branco. Então não é Santa Cecília and Pastor Lawrence, como é tradução em inglês, né? É uma brincadeira com as cores da Santa e com as cores do pastor. Fica aí de boas, hein? E gravando tela pra vocês verem junto comigo também, vocês podem ver aqui na MyAnimeList. Esse animezinho fofo é um traço muito agradável, acho o traço muito consistente. Aí Yuri, peraí. Não treta em favor. Duas. Então tem um traço muito fofo, como vocês podem ver aqui nas imagens do preview e tal. A plot desse anime eu não entendi direito, é um plot meio complexo, na verdade meio simples. É adaptado de uma obra que eu acho que é mangá. Não tenho certeza. É... é mangá. Publicado de 2017 até agora, né? Então tem uns... Seis anos de publicação, seis, sete anos de publicação. Mais ou menos seis anos. E tem um anime agora, depois de seis anos de publicação. É um shonen, apesar de não parecer. É... Ele parece mais shoujo, né? Mas ele não tem muito apelo romântico, nem nada. E é um anime bem leve. E ele tem muito mistério que não é revelado. Que são o que as santas... As santas em geral, né? Não apenas a Cecília, mas... As outras santas que já existiram e continuam existindo no mundo. São meio que intermediárias entre a divindade... E os homens, por assim dizer. As samik intermediárias, de fato. As fazem o meio bolado ou meio de meio de campo ali entre a divindade. Que é Deus ou algo do gênero, que não é mostrado no anime ainda. E aqueles que tem poder especial pra curar doenças ou aliviar maldições. Os poderes da santa são poderes de clérigo, né? Clérigo positivo mesmo. Então é bem complicado dizer que tipo de poder elas têm. Porque não é bem explicado e porque não é bem aprofundado. A história gira na relação familiar de Slice of Life do Lawrence com a Cecília. E é bem isso. O Lawrence e a Cecília numa casinha deles. Na casa dele, na verdade, não. A Cecília é uma santa que não conhecia ninguém. Acho que a mãe dela morre. Não lembro especificamente quem cuidava dela. Morre ou perde-se. Não tá mais viva. Ela morava numa casa no campo isolada. Ela vai pra cidade. Ela tá perdida. Não tem ninguém pra ajudar ela. E ela também não sabe direito como usar o poder dela de santa nem nada. E ela é acolhida por um padre. Só que ele não é um padre típico cristão. Porque ele é um padre... Digamos... Com uma livre interpretação do sacerdócio, por assim dizer. Porque apesar de ser um padre na igreja católica. Usar a cruz fixo. Ter vínculo com a igreja central. E ter ali a paróquia dele na cidade pequena. E a santa vira uma espécie de freira, entre aspas. Ajudante dele, morador da mesma casa que ele. Que ele mora ali junto à igreja. E, na verdade, ele é um padre que tem liberdades pra ter romance, né? Que não é a mesma coisa que os padres católicos romanos que são impedidos de casar. Você manter celebratário, né? Sem contato físico carnal. Pra não ter desejos e não se corromper, né? No caso do padre do mangá e da própria anime, que é o Lawrence, ele não tem esse vínculo com o sacerdócio nessa direção. Tanto é que nunca pegam... É como se ele fosse uma ilustração japonesa de uma figura ocidental europeia, né? Então ele dá uma distorcida e tira o peso da heresia, de vários elementos do padre. Ao mesmo tempo que ele continua sendo um padre na sua essência, né? Ele é um cara legal, gente boa, ajuda a comunidade, prega a palavra de Deus, entre outras coisas. A santa, por sua vez, não tem nenhum vínculo divino, tá? Nunca diz que ela tem um vínculo com a divindade, tanto que ela nunca reza. A parte mais legal da santa é que ela é uma garota normal. E junto ao padre, ela tem uma sinceridade muito grande. Ela tem preguiça. É, muita preguiça. Ela é uma santa bastante, é... Mimada, até certo ponto. Ou mesmo com umas características estranhas. E junto ao padre, ela expressa as características e no público ela não expressa. No público, ela é uma santa em carne e osso. Em esplendor pleno, em luz, né? Se ela começa a iluminar, tem até uma aura nela em volta. Ela encontra o habitante do vilarejo, ela volta com a postura militar de santa dela. Militar, entre aspas. A postura dela de santa encarnada. E tem todo aquele trajeito de comportamento e vestimenta. Mas, em privado, ela é uma pessoa normal. Uma garota normal, apaixonada, fofinha. E aí, ela tem uma amiga que acaba sendo a Rauscelita. Que, na verdade, é... Nem sei quem é a Rauscelita de verdade. Eu esqueci completamente. Ela é irmã do Gilbert, eu lembro disso. Ela é irmã de Gilbert. O Gilbert, por sua vez, eu não lembro o que é. Eu sei que o Abel é padre da igreja do Lawrence, né? É um outro padre. Só que ele não faz parte da mesma região de paróquia do Lawrence. Ele é do centro oriental. Na região central da igreja. Ele fica na região central. A Rauscelita, por sua vez, gosta do Abel. De maneira turva. E o Abel, por sua vez, protege a Rauscelita. De maneira meio estranha. O Abel, ele tem uma noção do que o Lawrence, ele provoca elementais. Ele chama elementais pra ele. Como eu falei, não é bem católico. Porque tem esquema elemental. Tem espíritos no anime, né? Mas espíritos gostam do Lawrence. Então, ficam sobre ele. E aí, causa um peso na vida do Lawrence. Então, o Abel, ele sempre tá ajudando o Lawrence a livrar-se desses fantasmas. Mas quem acaba livrando os fantasmas mesmo, de verdade, é a Cecília. Que fica abençoando ele. Dando bênção. Dando o buff, né? Buff de bardo. De clérigo mesmo, né? E vai rejuvenescendo. Reenergizando. 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 Tornando ele mais viril. Num sentido sexual, mas... No sentido de vigor. De ter mais vigor. Mais estamina. Força de vontade e tal, né? Por sua vez, tem outros personagens que são bem secundários. Amel é uma bruxa. Não é uma bruxa, Amel. Cartomante, coisa assim. Então, pra você ver. É bem herége esse anime. Porque tem um padre. Uma bruxa. E as santas não são vinculadas necessariamente à igreja católica. Mas sim às energias elementais da natureza. Elas são muito mais natureza do que Deus cristão. Tá? Elas são muito mais... Como é aquele nome de... Não é elfo. Aquele que mora na floresta também. Esquece o nome agora. Halfling. Elas são muito mais Halflings. Que eu não sei descrever o que é um Halfling. Do que um humano clérigo. Ela é mais Halfling. Ela é mais elemental. E tem os buffes de Bardo, por assim dizer. Ou de Halfling também. Então, ela é uma coisa muito mais estranha. É uma coisa muito mais bruxa. Muito mais magia do que religião. Por assim dizer. Apesar do Laursin e do Abel serem padres. E a Halfling, eu não sei o que ela é. Não lembro. Não lembro. Não me lembro. Não me lembro. O Gilberto. Se eu não me engano. Era do Gilberto. Era a paixão do Gilberto. O Gilberto fracassou em salvar ela. Porque ela era uma santa. E daí dá uma treta e tal. No passado, no caso. E aí ela morre. É uma triste. Mas mesmo morta. Ela ainda purifica as pessoas. Porque a alma dela. Ainda é sagrada. Por assim dizer. Aí tem os primeiros secundários. Como o Eric. E a Rebeca. Eu não lembro direito o que fazem. E a Camila também não lembro. Eu esqueci completamente. Faz tempo que eu vi o anime. Então, tchau. Literalmente tchau. Não lembro mesmo. Mas são personagens da velarejo ali. Ou da comunidade. Os mais importantes são os quatro. Que é. O Abel. A Roselita. A Laurence. E a Cecília. Os mais importantes. E a história em si. Os arcos em si. São os arcos de relações familiares. Literalmente familiares. Dentro da mesma casa da Cecília com o Laurence. Algum conflito do Laurence. Se é um cara que cuida muito dela. Quase um pai. Quase um irmão mais velho. Ela nunca consegue expressar os sentimentos reais dela pelo Laurence. Que é de fato afeto romântico. A Roselita tenta ajudar ela. Mas fica naquele esquema. O Abel também tenta ajudar ali. Mas fica naquele esquema. E fica meio que aberto o romance dos dois. Apesar do Laurence. Aos poucos. E também se apaixonando pela Cecília. Mas não assumindo. Então relacionamento romântico. Entre um padre e uma Halfling. Entre aspas. Que é elemental. Junto a sacerdócio cristão. Tem elementos no cenário mágico. Que a gente não sabe como é que funciona. Que não é explicado. Pode ser mais no mangá talvez. Ou numa segunda ou terceira temporada. Talvez. Mas tem muito elemento que fica de contraste de cenário. Sabe? Tipo assim. O cenário é esse. Temos elementos desse cenário. Mas não explicamos como é que funcionam os elementos desse cenário. O que a gente sabe. Que tem algumas santas. E que tem alguns espíritos. E que tem a purificação e a benção da santa que funciona na prática. É uma benção parecida com a benção cristã. Mas que lida com espíritos elementais. Ou digamos próximos à natureza. E é bem ambíguo. E o anime é muito bem animado. Muito bem. Os arcos são muito consolidados. Os personagens são carismáticos. Muito carismáticos. Principalmente a Cecília. Ela é muito fofa. O Abel é legal pra caramba. Mas o Lawrence é mais interessante no sentido de densidade. O Abel é um cara meio lazarento. Mas ao mesmo tempo ligeiro. É um cara esperto. Já o Lawrence é um cara de caráter rígido. Bem rígido. Por sua vez. A Cecília não mexe no monitor. Porque seu monitor está com o pau, mulher. Pelo amor de Deus. Você desliga seu monitor. O monitor está com defeito interno. Tem uma placa nele que dá mau contato. Se eu mexer ele errado. Ele apaga. Dá um rolé do caramba pra fazer funcionar de novo. E a gata vai subir no monitor. Não vai subir no monitor. Fica na tua. Ela quer mexer nos fios de vez em quando. Enfim. Aí tem esse esquema do Abel ser um pouco mais cínico. Meio desregrado. Meio errado, né? O Lawrence ajudou muito o Abel na juventude dele e tal. Ele tem uma grande gratidão pro Lawrence, né? Porque ele ajudou muito ele. E por sua vez o Lawrence é muito deslocado. Ele é muito desconexo. Ele é muito sem noção, né? Ele é muito no mundo da lua, por assim dizer. E a Santa Cecília, por sua vez, ela é muito, pode dizer, imatura. Em certo sentido. E pouco motivada ou confusa. Ela é bobinha, tá? Ela não tem... Até uma malícia, mas ela não consegue efetivar malícia. Ela tem timidez e tal. Ela é meio tímida e tal. Ela é legal. Bastante legal. Então o anime, ele tem esses elementos aí de shoujo, mas diz que é senen. Senen, não. Isso que é sen... Shou-nen. Ele tem elementos de shoujo, mas diz que é um senen. Senen não. En. Diz que é um shou-nen. Não sei por que que é um shou-nen, né? Não entendi isso também. A demografia é shou-nen. Mas eu acho que é um shoujo, tá? Particularmente falando. E ele é um for coma. O mangá for coma é tipo o Keion. É tipo a zumangada aí, ó. São histórias curtas em quadrinhos, tá? For coma. Então é quadros curtos de três, quatro quadrinhos. Contando uma história pontual sobre a vida do Lawrence, da Cecília, do Abel e da Hazelita. Que tá difícil de pronunciar. Hazelita, Hazelita, uma coisa assim. É um anime bacana. Eu recomendo ele como um anime de passatempo. Sessão da tarde pura. É um anime que não erra, mas também não tem nada de inovador. É um romance gostoso de ver. No sentido de entretenimento. Literalmente entretenimento. Os personagens são agradáveis. O cenário é agradável. Mas ele fica bastante aberto, tá? Tem uns personagens bastante legais e secundários. Que dá uma instigada em você descobrir sobre eles. Como a bruxa aqui, como eu falei. Essa Mel é bem interessante. Eu fiquei muito curioso com ela. O Eric eu não lembro mesmo. O Gilbert. Gigibert. Não sei o pronúncio. É Gigi. Giselbert. O Giselbert, que é irmão da Hazelita, por sua vez. Ele também tem um passado interessante. Uma história bacana. Um arco, um micro arco interessante. A Hebeck. Eu esqueci o que ela faz. Foi mal. Eu esqueci mesmo. Mas ela é legal também. Todos os personagens são legais. Então não dá pra errar. Então, é um anime bastante seguro, tá? Vai no seguro que tá tudo bem. Ele serve apenas como anime. Anime. Redundante, mas ele é um anime. Tipo, funciona. E ele é gostoso de ver. Passa o tempo. Não incomoda. É agradável em todos os sentidos. É seguro. Um anime seguro, tá? Pra você ir na fé e não ter erro. Quem não gosta de coisa muito slice of life. Muito fofinha. Muito bobinha. Não vale a pena. Mas é gostoso de ver. Em todos os sentidos. E já tô redundante. Já, né? Falei um monte de coisa. Tô redundando aqui. Falando de maneira cíclica. Então, acabo por aqui, tá? Cortar aqui a tela. Vai, tá? Pra se não... Review mais curto. Gata lazarenta. Vou dar umas pipoca nessas gatas, mano. Que que tá louca, mano. Enfim. Anime tranquilo. E acabou por aqui. Eu tenho que tirar minha gata da estante. Filha da mãe. Enfim. Faz o que, gatos, né? Ela aprendeu a pular de verdade agora. Tá mais velha. Tá com confiança no pulo. E agora ela vai mexer em coisa que eu não quero que ela mexa. Sobrou um monte de coisa em casa, já. É isso. Até mais aí, pessoas. Obrigado aí. Até a próxima com o anime da temporada também. Que eu não sei qual vai ser. Mas eu tenho uma ideia de qual vai ser que eu vou fazer, tá? Essa aqui eu peguei meio que de... Porque é um anime muito mediano e muito agradável. Então eu acabei pegando, tá? Então eu achei que era válido eu fazer um review dele. Mas é isso. Até mais aí. Falows. Tchau. Tchau.